Salve família, belezinha? Bom, eu tô aqui hoje pra trazer uma novidade super mega bacana do canal. Quem acompanha as lives sabe que eu faço lives através do acesso remoto do PS4. Então eu faço lives do meu notebook através desse acesso remoto e com isso eu consigo usar os recursos do Streamlabs fazendo transmissão pelo OBS. Só que como o meu computador teve uns probleminhas, enfim, eu tive que mandar ele pro concerto e eu tô usando o notebook e o notebook não tá dando conta, tá sempre travando. Isso quando não crasha, tipo, no meio da live, fecha tudo, eu tenho que abrir, reiniciar, fechar o OBS, abrir de novo. Enfim, tá vendo o trabalho que tá dando. E, bom, e essa novidade é um presente que é a loja LFX Games, que é uma loja que vem aí ajudando muito o canal, trazendo jogos, né, sempre presenteando com jogos, acessórios. Enfim, e ela nos presenteou com a solução pra esse problema, independente do meu PC tá de volta ou não, não vou ter mais esse problema com o acesso remoto. Então, o presente que a LFX Games mandou é uma placa de captura e, meu, fantástico, tipo, eu tô muito feliz. Isso vai resolver 100%, né, esse problema que a gente anda tendo. E, meu, muito contente. Sem contar que, tipo, normalmente eu faço live dos jogos de PS4, vai dar pra fazer live dos jogos de PS3 também. Fantástico. Eu agradeço muito a LFX Games, ao Games Hits, né, quem acompanha as lives vê sempre o Games Hits no chat, ele é moderador e é um canal parceiro, né, do nosso canal. E, bom, ele tá sempre ajudando e a loja LFX Games é dele, ele ajudou com mais esse super presente. Eu agradeço muito, 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 super obrigado, vai ser fantástico. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ela é super bonitinha. Ela é pequenininha. É lindinha. E ela transmite em Full HD 1080, então a qualidade das transmissões vão ser fantásticas. Que é um dos problemas também que tá tendo, tipo, como o notebook não tá aguentando o peso, né, do acesso remoto, aí transmitir tudo, tá sempre caindo a qualidade, enfim. Super bonitinha. Mas pra vocês terem uma visão melhor, né, da placa de captura, ela é super bacana e eu tô bem contente mesmo de trazer essa melhoria pro canal, né, era algo que tava me incomodando bastante. Caía a qualidade das lives, isso quando eu não tinha que interromper o game no meio, porque fechava o acesso remoto. Enfim, eu tô muito contente. Gente, visitem a loja LFX Games, o link tá aí na descrição desse vídeo. E... Bom, enfim, lá eles têm jogos, acessórios, consoles. E como tem essa parceria com o canal, gente, qualquer jogo, usando o meu cupom de desconto, que tá aí também na descrição, tem 5% de desconto, além de frete grátis. Então, assim, os preços dos jogos já são muito incríveis, são muito bons. Além de a entrega ser tudo direitinha, ser super rápida, chega o produto de qualidade na sua mão, super bem embalado. Enfim, além de tudo isso, ainda com o frete grátis, tipo, um preço super bacana. Então, visitem o site aí. E muito obrigada mais uma vez, Games Heats, muito obrigada. A loja é fantástica, LFX Games. Aqui até o cartãozinho, né, pra vocês... Se quiserem aí, o site, o... o telefone, enfim, o nome da loja. E muito obrigada, valeu mesmo. Logo, logo a gente já começa aí, eu vou fazer todas as configurações, mexer direitinho, aprender, né, porque eu não manjo muito. e logo, logo a gente vai estar fazendo a live com a placa de captura e, enfim, muito contente. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Se estiver assistindo o vídeo aí, não esqueça de deixar aquele joinha, aquele like. E se você é novo no canal, já se inscreve pra acompanhar as nossas lives e tudo que estiver rolando aqui de vídeos, gameplays, vlogs, etc. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Valeu, falou e... Tchau, tchau.